Gabriel traindo umas limpeões na liga, é Gabriel Moraes, é o pequeno, matável, e ele é o Sr. Francisco de Sarazé, até aqui! É o Sr. Gabriel, Gabriel Moraes até o momento não concluiu, está aqui, não tem mais chance de chegar no disputa final, são poucas as chances de chegar no disputa final, mas aí está atrás do prêmio, na premiação diária, são quatro prêmios diários, são todas as ações de competição, além dos pontos, para o Campeonato Nacional e para o Campeonato Mundial. Olha lá, dá a chave dele! Olha, Gabrielzinho, quem sai agora, ele vai nos para o melhor posicionamento da direita, é mestre, é Gabriel Moraes, é o menino de Sr. Francisco de Sarazé. É você, Gabrielzinho! CBT logo é o botão pra ele, a gente tem que vai definir a Brasil! Olha só o quê! O primeiro partido é o mais, o menino de São Francisco na contramão, é de como vão ver que a menina é quem já está! É como o menino de PS! Olha o show! Olha só o... Foi acionada no meu amigo André, ele estava partindo para uma grande nota, mas no quinto segundo, o touro desempilíbrio e cai. Quando o Toro cai, com o animal jogado por 8 segundos, ele vai perder muitos pontos. Ele vai ter direito a nota com a opção de outro Toro. Vamos ver qual é o Toro P0. É o Toro, na minha lista, da BRLV. Da LV. Lucas, Maria Helio. Passou a minha primeira decisão do Gabriel Zinzer. Vai botar no outro. Já definiu, já vai botar no outro.